Música Salve salve turminha do canal Aperte Start Estamos com um jogo novo do Chaves no canal É o jogo El Chavo para Android Música 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 Exato, no nosso caso estamos jogando no PC É, por isso que a gente está conseguindo fazer a captura Mas você pode jogar no seu celular também com todo conforto sem maiores problemas Com certeza Vamos lá? Ó, aqui você está em espanhol A gente vai colocar em português Em português, inglês e espanhol mexicano Está pronta? Pronta Pode começar com o mouse Ele, infelizmente, não é um aplicativo pago Só que ele custa baratinho Ele custa menos de 3 reais na Google Play Jogar? Jogar Uma feira na vizinhança Introdução Vamos lá ver o que está acontecendo Está toda a galera conversando Escuta Kiko Você sabe o que é tudo isso? Que coisa? Isso que o Sr. Madruga está fazendo na porta da sua casa E o Professor Linguista construindo coisas no pátio traseiro Não souberam? Este ano a festa da vizinhança Será uma grande feira Com jogos, prêmios e surpresas Que legal E podemos jogar tudo o que a gente quiser? É Ótimo Então jogamos o que? Tem muita coisa para fazer Percorram a vizinhança e vejam o que encontram Vamos percorrer a vizinhança Beleza Os cachorros, até ele ficou animado Toque um ponto da tela para que o Chaves caminhe até lá Está vendo? Ele é tudo baseado na tela Toque as bolhas para falar com os personagens Ou seja, o personagem vai aparecer um balãozinho Você descobre aí o que é que ele quer É nessa, Chaves Vou falar com o Kiko É, o que o Kiko está querendo? Eu não posso falar com ele, posso? Não, ele não tem balãozinho O Kiko só está parado com as bolhas Agora ele tem Olha, Chaves Viste o que está construindo o terreno? Viste É Puseram uma teda de circo Um ringue de luta e outras coisas bem legais Onde? Aqui perto do bairro Quer ir lá ver? Vamos lá Para onde que eu vou agora? Bom, eu acho que... Eu acho que é aí dentro mesmo É na vila, né? Se for para lá, você sai da vila Olha o seu barriga Esse deve ser um jogo legal Passar por ele Vamos ver aqui com o seu barriga Nossa, e vizinhos Grandes prêmios Oi, Chavinho Você está se divertindo? Com o quê? Na feira? Bom, na verdade Não muito Ah, bom É que ainda não terminamos De construir as atrações Então, gostaria de jogar tiro ao alvo Sim Oba Zaz, zaz Que eu jogo E tiro aos alvos E depois eu Zaz, zaz Como é que funciona isso? Bom, você vai jogar com o estilingue Está vendo? Você vai ter que tocar E arrastar o centro do estilingue Para disparar Ou seja Toda a ação Ela se baseia no estilingue Não deixe que escape nenhum objeto Objetivo Pode acessar os seus itens A partir do menu de pausa Beleza Estilingue Vamos ver Esse aqui a gente não está muito acostumado Não Ai, meu Deus Pato 1 Pato 2 Olha o barulho do pato Pato 3 Mais um patinho Alvo Chaves por enquanto está indo bem Está indo bem o Chavinho Vou ganhar um sanduíche de presunto E eu vou comer E depois eu ganho outro sanduíche de presunto E eu acerto os alvos E eu como Segunda Ronda Olha, tem um aviãozinho de papel Isso aqui é difícil de acertar Caraca, mano Impossível O aviãozinho de papel está difícil, hein Só o pato fugindo Ai, o pato foi-se embora Vai tomar uma buzinada já É, fiquei prestando atenção no aviãozinho de papel E tomou uma buzinada Ó, uma taça Um vinho Outra garrafona Outra taça Da boquinha ou da garrafa? Outra garrafa Aí Ah, são os seus números de boné da boina dele ali, ó É, eles dão a rodada, né? É Não, quando você erra, você perde um Ah, tá É isso Tem muita distração Quer ver o que você perder, você vai perder um chapéuzinho ali É Ó, avião de papel Aqui está impossível Nossa, agora ficou difícil É, ó lá, está vendo? Ó, agora você está com dois É isso mesmo, agora você está com um Vixe, eu vou perder Acabou a ronda do Chaves É, a minha rondada foi Ronda quatro Ah, não, eu me enganei, então É, não, acho que falta uma vida só Eu queimei as três tentativas que eu tive Nossa Nossa, é difícil Vixe Não é tão fácil não, é muita coisa, gente Já é, Elvis Olha aí, nocaute pro Chaves B Tirei uma nota B Ó, peguei bastante cupom aqui 103 cupons Pra que servem esses cupons? Eu não sei Agora acha outro jogo Exato E eu jogo, tiro o ovo Deixa eu ver o que tem aqui Nossa Tem a dona Florinda A dona Florinda Vamos, tesouro Nossa, que cara de bravo É, a dona Florinda está sempre brava com alguma coisa Dona Florinda Fala, Chaves O que acontece? O que você está fazendo? Atendo a loja de feira da gentalha É, da feira da vizinhança A dona Florinda e seu bom humor e sua educação Aqui você pode trocar os cupons que recebe nas atrações E o que tem na sua loja? Pois passa e dê uma olhada Ah, olha só Ah, você pega mais jogos Deixa eu ver isso aqui Disparo automático Destrói tudo disparando muito mais rápido Eu gostei disso aqui Quer trocar? Tá, beleza Divirta-se, Chavinha Ah, agora você vai poder abrir um outro jogo É isso? Não, não Isso aqui eu ganho poderes pra jogar melhor Deixa eu ir na bruxa de 71 Ver o que ela está oferecendo de jogo aqui pra gente Dona Crotilde Que jogo é este? O seu barriga me pediu pra organizar a casa encantada E foi a senhora que feitiçou? Sim, você vai ver que bem O que você disse? É que me escapuliu Tá bom Você quer jogar? Vamos lá Vamos jogar O que tem que fazer? Procure na tela o objeto da amostra Ah, isso é legal Isso é legal Às vezes você tem que encontrar vários objetos por rodada Passa isso bem rápido pra conseguir mais pontos Pode acessar seus itens a partir do menu de pausa Beleza Tem que achar o verde aqui O verde está aqui Essa aqui está aqui Caveira Tá Tá aqui Nossa, na frente É esse aí do meio Não Então é o É esse aqui Um pouco mais difícil Nossa São muito parecidos Que nem Cremio Cremio como eu sou Não Nossa Eu estava olhando errado É esse redondo de cá Ah, é É esse aqui E acho que é esse último aqui Esse aqui, né Que burro Dá certo pra ele Esse Não Não é esse Não é esse E esse aqui É Agora é Esse Essa abóbora Isso Agora é a abóbora triste Essa aí do meio É a abóbora triste E a água É a comprida Essa aqui E essa aqui E o que está pulando Eu acho Não é É Abóbora triste É triste Esse aqui E é verde Esse aqui A caveira de óculos Esse Deve ser esse aqui Não É esse aí de trás Ó Caveira de óculos De estrela Essa da frente Agora Essa da frente Essa aqui, né É que os jogos Estão Bem complicados Esse aqui E esse aqui Caveira de óculos Caveira de estrela Caveira de óculos De estrela E caveira de óculos É a que está pulando É, peguei Ó Caveira A abóbora brava Está pulando Nossa Essa aqui também está pulando E que é isso? Ficou lerdo, ó Olha aqui, beleza Peguei o relógio Consegui clicar no relógio Aqui, Dan Ah, o outro é aqui Nossa Essa aqui É Claro Verde Deve ser essa aqui, né É, acho que é Essa daí de trás Essa aqui É a de óculos pulando aí E a de água Eu acho que é isso da frente aqui Ah, é Ó, caveira de óculos escuro Está pulando Nossa Caveira de óculos Agora é a de óculos Está parada E a abóbora Que está emburrada Que eu não estou conseguindo enxergar Está aqui, ó Essa aqui, ó Isso Nossa É a de óculos Quero ver Clicar nessa azul Não, essa aqui É O jogo vai Como que é Nossa Essa de azul Consegui Essa aqui que está pulando É, a que está pulando E essa aí atrás De bigode De bigode Essa aqui É, essa pulando A de óculos está escondida Nossa Ficou errado E E essa aqui Nossa Nossa, peraí Essa, não É essa É, é a maior Que está pulando É, essa aqui Peraí Nossa Essa aqui Não, é essa aqui Atrás da de óculos de estrela Qual? A abóbora É essa atrás Atrás da de óculos de estrela Eu não estou vendo óculos Ah, já vi Já vi Eu acho que é essa da frente Não é? Essa que está pulando Não, é a pulando É Bigodinho Caveira de bigode E a empolada E a empolada no fundo Não, não Caveira de bigode Faltou clicar na caveira de bigode Bom Nossa Vai complicando demais Tem que clicar na ordem? Eu acho que não, né Deixa eu ver Caveira com chapéu de festa É, não precisa clicar na ordem A de óculos Essa aqui Não É a de cal É, é essa aqui É a que está no chão E essa aqui De novo A de óculos A de bigode A de bigode está pulando É, a de bigode É uma caveira portuguesa Aqui, peguei Essa aqui, né E essa aqui Nossa Acho que é essa daqui Da frente Estou pulando Estou pulando Vixe, perdi Quantos cupons eu ganhei? Opa Um monte Ô louco Chavinho está rico 275 Nada mal, hein Nada mal Vamos jogar mais um Deixa eu ver O que tem aqui Para o resto do pátio da vida Jáiminho De tanga Bandapio Para evitar a fadiga Jáiminho Jáiminho está Hi, Chavo Hi Lengue, não é isso agora? Vixe, mudou Mudou o idioma É Você está construindo Alguma coisa também? É, você vê O senhor Beliard Que eu não sei quem é Me disse Que ele me perdoaria Umas duas Uns dois meses de aluguel Se eu ajudasse Se eu ajudasse E você ainda não Terminou? Bem, não Ainda não É que eu quero evitar a fadiga É Eu sempre quero evitar a fadiga Eu prefiro evitar a fadiga É Dá para subir essa escada? Não, não dá Eu sabia que não ia ter jogo Com o senhor Jaiminho Até parece que ele ia querer trabalhar Pô Nem por dois meses de aluguel Seu Jaiminho Aqui ainda não está pronto Claro Afinal de contas É o Jaiminho Que está tomando conta Às vezes pode ser que abra depois Eu acho que sim Eu acho que você vai evoluindo Oba, seu Madruga Vamos falar com seu Madruga Tinha que ser o Chaves Passem, passem Vem fácil Tiro lata Eu tiro uma É Olá, Chavinho Seu Madruga O quê? O quê de quê? Por que você está me olhando tanto? Por que você está parado na porta da sua casa? Estou esperando que passe algum idiota perguntando O que estou fazendo? O que estou fazendo? O que estou fazendo? Já passou alguém? Você é em? Então, vai jogar o tiro à lata Oh, Chavinho Oh, Chavinho Primeiro Strike Legal Boa, Chavinho Bola de boliche Você é bom de boliche? Não Strike Mas valeu Valeu Duas agora Olha o Chavinho Olha o Chavinho Olha só Uma só Que pena Aí, já era Agora vai ser difícil acertar essa uma, né? Aí, agora Pujões de... Opa Empolgou O Chavinho exagerou na força Só falta uma Strike Pegou, gente, Chavinho Nossa Você vai ter que ter o base de baixo Olha Ai Não derrubou Ixi Faltou força Ai, que burra Alô Ah, tá bom, Chavinho Tá bom Tá bom Fez cinco strike em sequência 152 pontos Aí, ó Mais cupons Para você trocar por sanduíche de presunto Por guloseimas Esse jogo, na realidade É uma verdadeira festa junina, né? Muito legal Esse jogo me faz lembrar Que daqui a dois meses Começam as festas juninas Que é ótimo Para você levar A sua namorada A sua esposa A sua mamãe A sua irmã A sua família Para comer guloseimas Será que tem alguma coisa ali, Chavinho? Só? Aonde? Ali na rua Dá para você ir? Só por curiosidade É que o Chavinho sai na rua E vai vender churro? Não, não vai Não Onde vai? Vai Nossa Tá cheio de coisa Cara, tem jogo pra caramba Nossa Vocês podem esperar Que vai ter série disso aí, viu? Olha, tem muito Quer mais um? Quer mais um Do Girafales? Vamos ver O professor Girafales está Professor Linguiça Você deixa eu jogar aí Sim, Chaves Escute, professor O que é esse papel azul Que você tanto olha? É para a construção, Chaves É uma planta arquitetônica E o que é uma planta arquitetônica? Arquitetônica! Ah, pois parece mais papel do que planta Chaves, por favor Estou construindo uma atração para filho Mas não diga que é planta Se é papel Olha, Chaves Vai brincar, por favor Não, ele não é Desafio Del Furioso Que diabo que é isso? Desesperado Que legal O Furioso Desesperado Nem se deu trabalho de responder O Justiceiro O Mascarado Também veio? Eu só estou aqui Por pedido da campeã Dona Florinda Nossa Pelo menos até a revanche Quero experimentar Meu desafio? Ele vai experimentar O desafio Nossa O que é isso? Move o Chaves Pela tela Inclinando o dispositivo Ou usando os botões Do teclado direcional Toque na tela Ou clique Para bater nas bolas Bata no Furioso Nossa Está complicado isso aqui Desviei aqui É para você fazer o que? Eu não sei É que aqui a gente não vai conseguir Porque A gente não tem essa capacidade De mover a tela Já que a gente está fazendo no PC Ah eu consigo mover Ah Eu consigo O Chaves O que eu faço? Eu consigo mover o Chavinha Toma Nossa Mas o que você vai fazer? Move o Chaves Que eu tento acertar ele com o mouse O que é para fazer? Você move o Chaves Com as teclas do teclado Para cima Para baixo E eu Com o mouse Eu clico E eu tento dar um soco Na cara do Desesperado E tem que desviar das bolas Esse aqui a gente vai treinar A gente treina É engraçado É engraçado Que a hora que o Chaves Toma uma porrada É exatamente o som Que faz na vila Pois é Bom Vamos encerrar por aqui É vamos encerrar por aqui Como vocês viram Tem muita Muita coisa A gente vai descobrir ainda Sim Mas o importante É que você vai se divertir A beça no seu celular Dá para divertir Porque o jogo é muito bom Muito criativo Como todos os jogos do Chaves São Com certeza E realmente A gente estava precisando De mais lançamentos do Chaves É incrível Como eles não exploram a marca Poxa vida Os jogadores Ainda bem que a gente descobriu Mais dois agora É Fantástico Então aguarde mais séries Desse jogo Também do Chaves Adventure Que é para Android Também E se você gostou Não esqueça de dar aquela curtidinha Comente Inscreva-se no canal Caso você ainda não seja inscrito Compartilhe o vídeo E adiciona os favoritos A gente vai ficando por aqui Deixando aquele abraço E até a próxima Se Deus quiser Valeu gente Tchau tchau Tchau